Pessoal, aqui quem fala é o Japa E Tamo aqui, ó, Capitólio MG 050 Acabamos de tomar café ali Agora vamos, tamendo pra Maringá aí, ó Terminar o caminho Cargueira aí, ó A Lagoa Show de bola o posto aqui, ó Muito bom Dá uma ligada aqui Tá meio bagunçadinho aí Caminhão ligado Vamos dar uma conferida no pneu E ó, vem aqui Bater os pneus sempre é bom, né Tá trancado ainda Tudo certinho Aqui tem que dar uma agachadinha Dá uma agachadinha Bate Show de bola aqui, hein Muito bom Continuar a viagem aí Vamos até Até o Maringá E ali, mais à frente ali A cidade de Capitólio Hoje nublado aí Mas no verão Isso aqui é cheio Beleza? Ficando por aqui Tudo é bom Tchau 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 Tchau